Quando a gente fala de quais os... Eu costumo falar dos jogos, né? Quer dizer, que jogo que você está jogando? Você está jogando um jogo grande, um jogo legal, um jogo escalável? Ou você está jogando um jogo pequenininho que tem uma escala pequena também? O jogo pequeno, que tem uma escala pequena, por exemplo, eu vou ser um artesão. Eu vou ser um artesão. Eu vou fazer um material aqui com as minhas próprias mãos e eu vou conseguir vender 10 peças por dia. Esse é um jogo pequeno, um jogo que tem uma escala pequena. É um jogo que depende só de você, mas é um jogo que tem uma escala pequena. Não, eu vou montar uma fábrica. Eu vou pegar essas mesmas coisas que eu faço como artesão e aí eu vou fazer isso numa escala absurda. Eu vou vender centenas de milhares disso. Esse é um jogo muito maior. É um jogo grande, é um jogo escalável e que dá muito mais trabalho, que tem que ter equipe. E isso exige competências diferentes de você. O que você tem que pensar é, primeiro, que tipo de jogo que você quer estar? Você quer estar num jogo pequenininho? Num jogo que depende só de você e que tem uma escala pequenininha? E quando eu falo, ah, Conrado, mas tem jogos, tem modelos de negócios, tem modelos de vida que dependem só de mim, tem uma escala gigantesca? O quão gigante é essa escala? E é uma escolha, tá? Não é uma coisa estar certa ou uma coisa estar errada. O que você tem que pensar é, eu quero um jogo pequeno, mais pequeno até, se chegar até tal tamanho, até... Eu lembro que teve um amigo meu que falou o seguinte para mim, ah, Conrado, para mim, eu ganhar três mil por mês já está ótimo. Pô, mas será? O resto da sua vida está ótimo? Três mil por mês? Você não quer ganhar trinta? Você não quer ganhar trezentos? Ele nunca tinha pensado nisso. A régua financeira dele não admitia, não absorvia aquele número. Ele achava impossível. Mas a partir do momento que ele tomou contato com pessoas que estavam em jogos maiores, em modelos de negócios mais escaláveis, em equipes que performavam melhor, em contextos que eram mais lucrativos, ele começou a mudar a régua dele. E aí sim, ele começou a entender que ganhar os três mil por mês para o resto da vida não era um jogo que ele gostaria de jogar para o resto da vida, mas é o que ele estava jogando naquele momento. Então qual é o jogo que você quer jogar ao longo do tempo? Você quer jogar o jogo de três mil reais por mês ou você quer jogar o jogo de sem limite? Três milhões de reais por mês? Três milhões de dólares por mês? Quanto que você quer jogar? É isso que você tem que escolher. E você pode falar o seguinte, Conrado, três milhões de dólares por mês é um jogo impossível. Você sabe que não é porque tem gente que ganha isso. Lógico, muito mais do que isso. E não ganha isso como um salário. Ganha isso como um dividendo de empresa, ganha isso vendendo empresas, coisas, etc. São modelos diferentes. Quando você abre a sua mente para você aprender modelos de negócios diferentes, você abre a sua mente para entender que modelo que você gostaria. Você fica com possibilidades diferentes e não uma possibilidade só que é o jogo que você está jogando naquele momento. Conheça outros jogos para você entender que jogo que você realmente quer jogar. Alguns jogos dão mais trabalho, outros dão menos trabalho. Alguns jogos são mais escaláveis, outros são menos escaláveis. Mas aquilo que dá mais trabalho não necessariamente é mais escalável. E aquilo que dá menos trabalho não necessariamente é menos escalável. Então você tem que escolher a escala que você quer, ou seja, o ganho que você quer ter, até onde está bom para você. Não, Conrado, se eu ganhar 10 mil por mês está bom. Não, se eu ganhar 100 mil por mês está ótimo. Não, eu prefiro ganhar no mínimo um milhão de reais por mês. Ok, são escalas diferentes. E qual é o jogo mais eficiente para você produzir esse resultado? Porque tem jogos, modelos de negócios, modelos de vida, maneiras de você fazer negócios, produtos que você vende, serviços que você vende, tipo de equipe que você tem, que pode te gerar um determinado esforço X para você ganhar 100 mil por mês. Só que tem outros que te geram um esforço 10X para você ganhar os mesmos 100 mil por mês. Quais são os jogos mais eficientes? E para isso você tem que ter perspectivas, você tem que ter repertório, você tem que ter possibilidades, para você começar a juntar as possibilidades diferentes, para você criar um jogo muito mais eficiente. Então quando eu falo de jogos, é esse tipo. Qual é o tipo de jogo que você quer jogar? Quando eu falo de perspectivas, é quantas perspectivas de fato você construiu na sua vida? Será que você está fechado em uma única perspectiva e a única vida que existe é aquela vida ali? Ou será que você está aberto para perspectivas diferentes para você descobrir qual é a melhor perspectiva para você? Pensa nisso. Quanto de resultado você quer e qual é o jogo que você vai escolher para um determinado esforço ter esse resultado? Uma coisa que eu tenho como métrica para mim é em quanto tempo eu consigo fazer 100 mil reais? Explicamente isso. Em quanto tempo? Tem modelos de negócio que eu consigo fazer 100 mil reais em seis meses. Tem outros modelos que eu consigo fazer 100 mil reais em uma semana. E tem modelos que eu consigo fazer 100 mil reais em duas horas. Você vai falar, não, é impossível. Não, é totalmente possível. Imagina, a questão é, se você está falando que é impossível é porque você não está com perspectiva o suficiente. Você não conhece jogos diferentes o suficiente para você enxergar possibilidades de fazer a mesma quantia em um tempo menor. Ou seja, a mesma quantia que você se satisfaz com ela, mas de maneira cada vez mais eficiente. Ou seja, com esforço cada vez menor. Seja colocando esforço da sua equipe em jogo, seja escalando pelo online e por aí vai. Então, pensa, qual é o resultado que você quer e quais os jogos que trazem esse resultado de maneira mais eficiente. Aí sim você vai começar a crescer.